Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existe uma andorinha do mar e que pode ser observada neste parque natural? A andorinha do mar comum é uma espécie que pode ser encontrada tanto junto ao mar como a pescar em estuários ou águas interiores. De ocorrência regular em Portugal, é uma espécie não ameaçada e que pode ser observada neste parque natural. Esta ave tem o bico vermelho pontiagudo com a ponta preta. As patas são curtas e vermelhas e a parte superior do corpo e asas são de um cinzento muito pálido. E tu, já tinhas ouvido falar da andorinha do mar? Que é uma espécie que não é um ciníssimo para se sauver. Do mar e o você, já tinhas ouvidas Então, se torne uma espécie que pode Ela já montou provida aetera ceедь nós queríamos de ter cactores Eu sou uma espécie que depois daмотрите sua mouths até para começar a ficar com a se menor E isso daqui Obrigado.